Fim de semana foi marcado por incêndios em lotes vagos no perímetro urbano de Teoflotone. Pensa num trem que prejudica a vizinhança, é isso aí, viu, rapaz? Ô, trem excomungado, uai, mas que fogarão aquele lá. Esse incêndio é esquisito, hein? Sujeito resolve o fim de semana pra lavar roupa, pra pendurar as roupas branquinhas, aí vem esses trens lá, essa fulige lá. A vegetação seca e o calor dos últimos dias, né, são fatores determinantes pra combustão. É, Fantônia, aí eu quero saber do seu o seguinte. É, quem tacou fogo nessa vegetação estranha perturba, Fantônia. Exatamente, Nicomédi, a pergunta que todos esperam a resposta. Quem colocou, quem atiou fogo nesse terreno? Dois, por que pelo segundo ano consecutivo o mesmo terreno teve o mesmo problema? E aí a dona de casa ou os moradores vizinhos é que se virem o efeito, primeiro, do fogo, do calor, da fuligem. Esse terreno vai ficar, fica a cada ano mais empobrecido e ainda assim a vegetação consegue se recompor. Nicomédi, e esse calor, as temperaturas em Teoflotone, em média aí 27, 30 graus, e ainda vem o incêndio em lote vago, e aí o corpo de bombeiros é acionado, os militares têm que deslocar pra combater esse tipo de incêndio, com dificuldade por conta da densa concentração de imóveis, às vezes o acesso difícil, e tudo isso por conta de que, Nicomédi? Alguém ateia fogo a essa vegetação e aí vai tentar se esconder atrás da possibilidade. Ah, foi acidental, foi o reflexo do sol, o raio do sol bateu na garrafa, que passou pela garrafa e provocou esse incêndio. E tem essas histórias, as justificativas mais interessantes pra tentar encobrir o que possivelmente as autoridades vão avaliar se não é um incêndio criminoso, um fogo provocado. E numa região como essa aí, da Daniel Freire, no bairro Novo Horizonte, a população fica à mercê, aí você coloca em risco a rede de distribuição de energia, os imóveis das pessoas, a saúde das pessoas. Quem faz isso, Nicomédi, não tem uma responsabilidade, um compromisso consigo mesmo, porque esse efeito ambiental aí não afeta somente a pessoa que está lá próxima, as casas próximas, afeta a cidade inteira. E aí de incêndio em incêndio, Nicomédi, uma hora a natureza realmente não aguenta tanto castigo. Tá com esse fogo esbarrancado ali, o vento vem forte, eu vi uma casa ali atrás daquela árvore, tipo uma árvore ali, parece uma árvore, alguma coisa ali, parece uma árvore. Parece que tem uma casa ali, olha que perigo, Lamonier. Ah não, isso é perturbador, viu, Fantônio? Atenção, você que acompanha o Balan Geral e gosta de pôr fogo, termina de varrer as coisas e põe fogo, você que está acompanhando o Balan Geral, não faz isso não, filho. Ninguém da vizinhança gosta, tá bom? Ninguém gosta. E eu sei que trabalha na construção civil, que vai fazer uma reforma na casa de alguém, deixa pra você começar a bater o martelo, depois de oito horas da manhã, você já chegar às sete horas, arruma as coisas tudo no lugarzinho, o que você vai mexer, e deixa pra bater a marreta depois de oito horas. Que vizinhança perturbadora, né, rapaz? É impressionante. E fogo é autêntico. Ei, Fantônio, essas camisas, nossa, camisa clarinha, nossa, hein, Fantônio, que tem que pendurar e ficar, você não, você lava na lavanderia que eu te conheço, eu sei seu nível. Ei, Fantônio, estranha o resto da gente, dá vontade de xingar, mas eu não posso xingar, não, Fantônio, eu tenho um compromisso que eu não xingo, não. Obrigado, tá, meu filho? Deus te abençoe. É paz pra teu, Fantônio, sem fogo, Fantônio. Só se for fogo do Senhor sobre nós. Valeu, Fantônio, peço e Vitor Cuió.